Música O Feito Aqui em Não Florescer tem dado muitos frutos Um programa de acolhimento, um programa de vestuário Um programa de ressocialização De aconselhamento, porque a Elisângela é psicóloga Então isso ajuda muito na formação psicológica e totalmente social do indivíduo Então isso nos alegra muito Eu quero deixar meus parabéns ao florescer por esse trabalho humano Que tem sido feito em nossa cidade Música A Elisângela também, pelo convite, lógico E juntamente com meu amigo Aladim estamos rodando todas as festas E hoje é especial, primeiro evento É um orgulho, muito obrigado de coração mesmo Música 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 Como que está sendo esse primeiro arraial aqui do projeto Florescer? Então, está sendo maravilhoso É o primeiro arraial de muitos Porque ele já está entrando para o calendário oficial do Florescer Então eu estou bastante contente com o resultado E é importante salientar que tudo foi feito com doações das pessoas Dos amigos, de empresários que me ajudam E da comunidade Então, hoje, desde cedo, os homens, as mulheres estavam todas aqui me ajudando É, sabe, decorando, arrumando, pegando bambu Montando mesa, montando fogão, limpando a rua É assim, é? É muito lindo aqui, a gente olha aqui e está, meu É assim, muito lindo, está perfeito aqui Aliás, todas as festas que a gente tem participado dos eventos São todos perfeitos Ai, obrigada É muito esforço, é muito trabalho Que eu procuro fazer sempre, né E o importante é estar envolvendo a comunidade Música Música Como a Florescer está no Jardim Samambaia Então eu procuro o máximo estar com a comunidade E essa festa, ela tem esse objetivo também De estar trazendo uma festividade, unindo as pessoas Música Que esse é o nosso objetivo Eu acho importante a gente fazer as coisas do coração Eu acho que o coração, ele é um grande mediador, né Então eu entrego muito, sabe Eu me dou muito Música Participem, entrem em contato comigo ou pelo Facebook Ou pelo meu WhatsApp Ou venham pessoalmente conhecer a Florescer Que eu terei um enorme prazer em atendê-los Obrigado, até aí Música 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 Música